Música Temos aqui uma praça, ela tem esses cuidados aqui, os pneus coloridos, tem várias mudas, plantinhas crescendo, e a praça Bertolino Custódio, e temos aqui então o São José, Mestre Saint Germain, com o Menino Jesus. Agora ela tem aqui no centro um grande espaço, muito sol hoje, muito quente, mas graças a Deus tem os bancos que ficam aqui ao redor da praça, e alguns bancos pegam essas árvores majestosas, então pegam a sombra dessas árvores majestosas. Vila Esperança, com o bairro São José. Ourinhos, São Paulo. Música 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 Música